Fala Bebedores do Suco de Cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja! Hoje a gente chega ao último episódio da série que nós fizemos de cerveja sem equipamento por menos de 50 reais e chegou a hora da gente testar como é que ficou o resultado da nossa cerveja. Então ela passou 5 dias no Prime carbonatando. Está prontinha aqui agora, deixei ela gelando desde ontem. Vamos ver se a carbonatação ficou boa. A carbonatação já está legalzinha, não está ainda 100%, as bolas estão grandes, etc. Ela precisa carbonatar um pouco mais. Ela ficou bem clarinha, a cerveja está bem bonita. Ela não está 100% clarificada porque a gente não usou gelatina. A gente queria fazer um processo mais simples e por conta do nosso fermentador, que a gente teve que virá-lo. Então um pouco de levedura naturalmente veio mesmo. Deixando ela em temperatura ambiente por uns 10 dias, isso vai decantar tudo. E na hora de fazer o serviço, fazer um serviço mais leve, não virando toda a garrafa, que essa turbidez não vem. Mas não é um problema. Isso em cerveja artesanal até que não é tão um problema assim. E por ser uma cerveja sem equipamento nenhum. Então vamos ver como está o aroma. O amarelo traz um aroma muito bom. A gente tem um aroma aqui de frutas verdes. É um aroma extremamente delicioso. Que a gente não encontra nas cervejas comerciais. E vamos experimentar. Embora a carbonatação de colarinho não esteja tão persistente, a gente vê bolha subindo no corpo do copo. Então está bem bacana. E a gente tem que imaginar que a gente não comprou equipamento nenhum. Tudo com coisas que nós tínhamos em casa. O amargor do Nugget. É muito gostoso. Ele está arredondado, não está estourando. Não é aquela coisa que dói o céu da boca. Você toma a cerveja redonda na boca e desce deliciosamente. Ela está muito, muito, muito boa. Ela precisa de fato carbonatar um pouco mais. Precisa deixar alguns dias a mais no prime. Mas fazendo isso, a cerveja está perfeita. Está ótima. A clarificação não é uma coisa que nos preocupava nesse momento. Porque a gente queria executar a receita com as coisas que nós tínhamos em casa. Então, só para recapitular. A gente fez o primeiro vídeo falando de alguns termos. O segundo vídeo foi a abraçagem. O terceiro vídeo a gente mostrou a fermentação. Explicou o prime. E agora a gente está mostrando o resultado final. Essa receita custou R$ 49,00. Ela custou R$ 32,00 dos insumos com o lucro já. Com o lucro não. Com a levedura já. Então ela custou R$ 32,00. Foi mais R$ 7,00 do voal, do tecido. Então R$ 32,00 com 7,00 é R$ 39,00. E mais R$ 10,00 do galão de água. Então a gente gastou R$ 49,00. Fizendo 5 litros de cerveja. Na verdade deu até um pouco mais. A gente não conseguiu extrair a cerveja do fermentador. Por conta de cenar no garrafão. Então ele sujou muito a cerveja. Então a gente deixou um pouco de cerveja lá. Mais ou menos um litro e meio de cerveja ficou para trás. Então teoricamente a gente conseguiu fazer 6 litros e meio. Mas conseguimos extrair só 5. Se tiver um sifão por exemplo. Dá para extrair mais cerveja de lá. A carbonatação foi por meio do prime. Ela precisa carbonatar um pouquinho mais. Mas já está pronta a cerveja. A cerveja ficou ótima. Então convido vocês agora a fazer a cerveja aí na sua casa. Sem equipamento nenhum. Compre aí um pedacinho de tecido voal. Custa baratinho. E faça a sua cerveja com os seus equipamentos. Se você conseguir fazer a cerveja e ela ficar com um resultado bacana. Manda para a gente aqui o resultado que a gente coloca nos nossos grupos. E informa aqui no canal. A receita e o passo a passo completo dessa cerveja. Está lá no nosso grupo no Telegram. Que chama Crest Cervejeira. Aqui embaixo está o link do nosso grupo. E eu estou te convidando para fazer parte aí da nossa família cervejeira. De iniciantes que estão aprendendo e contribuindo um com o outro. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal e apertar o sininho para ficar perdendo as nossas novidades. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Grande abraço!